O repórter Vitor Moreno surpreendeu a todos na última semana com sua volta para a TV Vitória, afilhada da Record do Espírito Santo após três anos fora da emissora. O jornalista, que já foi o principal repórter do Balão Geral, ES, voltou para a Rede Vitória cheia de projetos. Em suas redes sociais, Moreno publicou uma foto com o microfone da nova casa e fez questão de demonstrar sua felicidade em estar de volta ao noticiário. Abre aspas. A cada nova fase da vida exige uma nova versão de nós. A vida é feita de desafios e eu sempre encarei todos com muita garra e responsabilidade. Há três anos resolvi voar e me aventurar pelo mundo ganhando bagagem e uma experiência espetacular. Agora volto para a Rede Vitória, muito mais seguro e com a certeza de que farei um ótimo trabalho nesse novo ciclo. Tô de volta, fecha, acho que concluiu aí Vitor Moreno, que agora vai se dedicar ao entretenimento da emissora. Antes de voltar para a TV Vitória, Vitor ficou dois anos na TV Gazeta, afiliada da Rede Globo no Espírito Santo e era editor-chefe do programa de entretenimento em movimento. Nesse tempo também apresentou alguns programas especiais na casa. O jornalista também esteve morando em São Paulo e trabalhou durante um ano no SBT Nacional, nos anos de 2021 até 2022. Por lá, foi roteirista da sétima temporada do Bake Off Brasil e depois virou repórter do jornalístico Primeiro Impacto, que na época era apresentado por Dudu Camargo, Dyson Dutra e Marcão do Povo. Agora de volta à Rede Vitória do Espírito Santo. Vitor, além de estar presente nas telas do Balanço Geral do Espírito Santo, vai ser um dos locutores da Rádio FM O Dia de Vitória do Espírito Santo, que chega hoje, 18 de novembro, segunda-feira, ao Estado do Capixaba. Eles, juntamente com a Carolzinha Gomes, vão comandar a programação matinal das seis até às dez da manhã, na hora de Brasília, nas ondas da 90,5 FM. Em seus stories, a contagem regressiva para o grande dia já começou e promete ter diariamente muita notícia, informação, busca e entretenimento. Então tá aí, sucesso, boa sorte e parabéns aí, tanto aí para o Vitor Moreno, que saiu da TV Gazeta do Espírito Santo, retornou à TV Vitória e saiu aí agora na FM O Dia. Então também para a Carolzinha Gomes, sucesso para ambos aí. E parabéns aí, bom retorno aí ao Vitor, tá certo? Então tá aí, sucesso para ele. Eu cheguei a ver ele no SBT, acho que eu tinha acordado de manhã, na época, eu estava sem o primeiro impacto, eu vi ele. Aí eu acho que esse rapaz, eu acho que ele era do Espírito Santo, só que eu não estava recordando direito se ele era da TV Vitória ou era da TV Gazeta. Antes eu não estava recordando, mas eu sabia que o rosto era conhecido. Então tá aí, está de volta à rede Vitória e Comunicação. Parabéns, sucesso, bom retorno. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia está nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube, para você ler, ver, seguir, curtir, comentar, compartilhar. Também se inscrever, arroba Fala Mais Online.